A Universidade Regional de Blumenau abriu o prazo para os alunos veteranos efetuarem as matrículas nos cursos de graduação. Os acadêmicos poderão se rematricular exclusivamente pela internet no portal acadêmico. No entanto, é preciso estar em dia com a situação cadastral e contratual e também com a semestralidade e outros compromissos de negociação financeira com a FURB. A regularização das pendências financeiras pode ser feita até o dia 16 de dezembro, das 8 da manhã às 8 da noite, na Praça de Atendimento ao Estudante, localizada no Campus 1 da Universidade. O primeiro período de matrícula vai até o dia 17 de dezembro de 2015. Em janeiro do ano que vem, haverá uma segunda opção entre os dias 19 a 27. E para quem deseja ingressar na Universidade pelo Histórico Escolar ou Enem, também já pode se inscrever. Para isso, é preciso se dirigir até a Praça de Atendimento ao Estudante, no Bloco A, Campus 1, das 8 da manhã às 8 da noite, munidos da documentação exigida no edital. Vale lembrar que este processo seletivo é direcionado aos interessados em ingressar na FURB no primeiro semestre letivo de 2016. O prazo para se inscrever pelo Histórico Escolar e Enem segue até o dia 10 de dezembro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho